A netinha da dona Ana tem 4 meses, é o xodó da família. Ela é a cara dele. Ter um filho não estava nos planos de Rafael, mas assim que ele soube que a namorada estava grávida, ficou muito feliz. O rapaz seria pai pela segunda vez, porque já tinha uma filha do primeiro relacionamento. Mas infelizmente, dias antes de conhecer a criança, Rafael morreu. Deixou a semente, tem a outra mais velha, mas essa aí, a caçulinha. A criança é fruto da relação do Rafael e da Diene, que preferiu não aparecer. A menina fez com que os dois que estavam juntos há um ano se unissem ainda mais. Assim que ela engravidou, ele foi morar com ela. Porque as caras mais eram lá em casa, né? Os dois que moravam comigo. Aí depois separou o caso e foi morar lá no mundo. A recomeção da vida juntos. Ela voltava, bicho. Ana não tem dúvidas de que a bebê é mesmo sua neta. É só olhar para a criança que as lembranças do filho vêm à tona. A gente está gravando, tirando fotos, fazendo tudo. E vai falar para ela o que ele era, né? O amor que ele tinha, a Diene falava assim que ele conversava com ela demais. Ela já conhecia a avó dele. O maior desejo da avó é colocar o nome de Rafael no registro da neta. E como não tinha condições, vai poder realizar o sonho com a ajuda da Record TV Goiás e do Laboratório Biocroma. Como vai ficar o nome dela com a certidão, com o nome de você? Contando que tem o nome dele, né? Com a certidão. Aí é o que a gente está mais feliz. E eu dei graças a Deus ter conseguido. Eu estava muito preocupada, assim, como que a gente ia fazer. E aqui no estúdio está a dona Ana Marcos, ela que é mãe do Rafael, né? A suposta avó dessa criança. Suposta porque agora que a gente vai tirar essa dúvida. E a Luzia, do Laboratório Biocroma. Boa tarde, Luzia. Boa tarde. Como vai, Lá? Tudo bem? Agora, dona Ana, que tipo, tenta passar para as pessoas, que tipo de falta faz para a senhora não ter o nome do seu filho, essa certidão? O que isso representa para vocês? É muito triste, né? Então, mas eu fico assim, até constrangida de falar, né? Mas a única coisa, assim, que eu sei, conheci ela, assim, ele morava comigo, né? Aí ele foi e conheceu, porque eu já tenho uma menina que fica, cara, também comigo, assim, ela tem 12 anos, a Brenda. Então, quando ele, final de semana, aí só tinha seis meses que ele tinha mudado para ir morar com ela, né? Aí ele se conheceu, ela ia lá em casa, ia ficar mais lá em casa com ele. É importante para a senhora, é muito importante para a senhora esse nome dele na certidão? Ah, é, porque, assim também, porque ele, ele, a gente já pegou muito, com a falta dele, eu me peguei muito a criança. Para a senhora, independente de resultado, já é a sua neta? Ah, eu considero, né? Então, ela está aí, basta olhar para ele, para ela. É a cara dele? É. Agora, Luzia, nesse caso, como o suposto pai é falecido, como é que foi feito esse exame? Esse exame é uma reconstrução genética, né? Quando o suposto pai é falecido, nós partimos dos parentes de primeiro grau. Nesse caso, nós utilizamos a mãe dele, porque a criança é do sexo feminino, então nós podemos aí fazer o cromossomo sexual, que é o X. Então, o exame... É um exame tranquilo. E aqui está o resultado, né? Agora, dona Ana, como é que é a sua relação com a mãe dessa criança? É boa, eu gosto muito dela. Ela fica quase todo final de semana, ela está lá em casa, com o neném, porque ela mora no novo mundo, e eu moro lá, na Pedrosa, né? Então, todo final de semana, minha filha vai buscar ela, ela está com a gente. Agora, a senhora tem alguma dúvida sobre essa paternidade ou não? Dúvida, dúvida, sim, tem não. O que o seu filho falava dessa menina para a senhora? Ele falava, ele sempre falava, quando ele descobriu, ele ficou meio assim, sem, sabe? Ele estava terminado, né? Aí, ele falou assim, mãe, aí quando eles voltaram, porque ela ligou para ele, falou que estava grávida, né? Houve uma separação nesse período em que... Ele estava terminado. Assim, tanto que ela estava lá em casa, aí ficou quase mesmo em casa, mais ele. Aí, eu penso, na minha cabeça, eu penso assim, ele ainda falou assim, mãe, mas será que é minha? Eu falei, Rafael, mas ela estava aqui em casa com você. O seu filho chegou a levantar dúvida? Ele não comentou comigo, não. Mas ele falou, mãe, não sei. É, só falou isso, antes de voltar. O que o seu coração diz? A senhora é ou não a avó dessa criança? Eu falo, eu acho que sim, eu penso que sim. A senhora está preparada para outro resultado? Ah, eu não sei. Né? Ele já tem muito amor nela, né? Eu penso assim que... Aí, eu acho que é, que é dele. Seu filho gostava muito dessa menina, dessa namorada dele? Gostava, gostava. Tanto que ele morava, tinha muitos anos que ele morava comigo, né? E a filha dele ia para lá, ele já tinha separado. Quando o seu filho foi morar com essa menina, ela já estava grávida? Estava. Foi, ela já estava já gestada, já estava parecendo a barriga. Foi no início da gestação? Foi. Agora, pouco antes, eles separaram o período? É. Quanto tempo eles ficaram? Eles terminaram antes de... Aí depois, assim, primeiro eles terminaram. Aí depois ela ligou, mas não ficou nem mês separado. Aí eles voltaram, que ela falou que estava gestante. Luzia, esse negócio de parecer, nós já tivemos algumas surpresas aqui, né? Muitas surpresas, né? A criança aparecer com o pai, aparecer com a mãe, nós já tivemos surpresas aqui, né? Muitas. A senhora está preparada? Já fez, né? A gente quer saber, né? Fala o seguinte. Acalma um pouquinho, segura aqui, Luzia. Acalma um pouquinho, né? Hoje a senhora sai daqui sabendo que realmente a senhora é ou não é a avó dessa criança. Pode ser? Mas eu vou chamar o Claudio Silveira e na sequência a gente volta já com o resultado. Do DNA. É isso aí, Claudio Silveira. Bom descanso pra você. Eu volto aqui com o quadro DNA, Hora da Verdade. Pra você que ligou a TV agora, a dona Ana, o filho dela, o Rafael, faleceu. E quando ele faleceu, a namorada dele, a companheira dele, estava grávida. E agora ela precisa de um exame para comprovar, para colocar o nome dele na certidão de nascimento. Aqui está a Luzia do Laboratório Biocroma, que estava explicando pra gente aqui que como ele é falecido, aí a investigação é feita a partir da mãe, né Luzia? Justamente, né? Dos parentes de primeiro grau, nesse caso, a mãe do falecido. E aqui está o resultado. Agora, dona Ana, o que que essa criança representa pra senhora hoje? É tudo, né? Tudo. Primeiro, a minha esperança, o meu conforto era ela. Parece muito com o seu filho Rafael? De nada a conta. Tudo, tudo. Quando a senhora olha nessa criança, que imagem que vem do Rafael? É, gente, eu, ela me formia tudo, quando bate o olho assim e fala, essa aqui é do Rafael, né? Parece muito com ele. Demais. O que, por exemplo? Olhos, boca? Tudo, tudo, a boca, tudo, tudo, tudo. Como é que é, eu perdi um irmão, meu irmão mais velho, e isso tem mais de 20 anos, quase 20 anos, a minha mãe, eu vejo o sofrimento da minha mãe. Como é que é pra uma mãe ficar nessa situação de perder um filho, ficar com a expectativa de que aquela criança pode ser filha? Como é que é? A gente tem aquela expectativa, né? E fica. Mas nunca, mas não há dúvida, né? Eu nunca tive dúvida, assim, mas eu tinha esperança, assim, falar, ele foi, Deus levou ele, mas deixou ela pra nós. Eu penso assim, né? Só que tem uma história que o seu filho namorava com essa menina, eles se separaram, depois, quando ela estava grávida, eles voltaram? Eles voltaram, ela ligou pra ele, falou que estava grávida, aí... Quando ela falou que estava grávida, eles estavam separados? Estavam. Uhum. Estavam separados, aí... Mas isso não tinha nem mês que eles tinham separado. Como é que ele contou pra senhora? Ele chegou a ficar em dúvida se realmente era o pai? Ela ligou, assim, até a noite, né? Aí ele falou, mãe, a Jane falou que está grávida, e agora? Eu falei, agora você assusta, né? Aí ele ficou assim, depois ele falou, mãe, mas não, você está terminado. Eu falei, Rafael, mas ela estava aqui em casa com você, quase mais de um mês. Às vezes ela engravidou nessa época. Eu falei, eu falei, não tem mês que você está terminado. E nesse período em que eles ficaram separados, ela teria tido contato, namorado do outro rapaz, alguma coisa? Ah, isso aí eu não sei, não. Porque aí que ela morava em outro setor, ele ia pra lá. A senhora gosta de dar bem com ela? Demais, dá conta, porque ela está até aí, né? Mas todo final de semana ela está indo lá pra casa, eu levo o neném pra gente ver. Olha o bracinho dela. A senhora dá muito certo com essa criança? Demais. Como é que é? Eu acho que se não for, eu acho que eu vou ficar assim, mas eu me apeguei muito a ela. Há tanto a criança quanto a mãe da criança que dão certo com vocês. Demais, dá conta. Está preparada para o resultado aqui? Estou, né? Tem que estar. Hoje a senhora vai tomar conhecimento da situação. E espero que esse resultado venha a acabar com todas as... Se é que teve alguma dúvida, se é que teve alguma situação, que esse exame acabe com ele. Está preparada para ouvir? Eu estou, né? Quer que eu te dê apoio aqui? Eu estou. É... Ai, meu Deus. Como é que ele faz, hein? Dona Ana. Não vou falar, não. Não vou falar. Já se acabou? Já se acalmei. Está preparada? Comi água. A senhora está preparada para não ser a avó dessa criança? Não estava, não. Mas... Vou ver, né? Se eu digeri. A senhora gosta muito dessa criança? Demais. Qual a idade dela? Quatro meses. Quatro meses. Deve ser um bebezinho muito bonitinho, né? É. Olha os bracinhos dela. Aqui estão os bracinhos da criança. Eu estou com ela. Inclusive a mãe da criança e a criança estão aqui na TV, né? Tá. Luzia. Calma. Me dá sua mão aqui. Aí. Calma. Independente do resultado aqui, eu acho que a criança não tem... Né? Não tem culpa, né? O importante é o que a senhora vai sentir a partir de agora. É. Pronto? Pronto. Luzia, do Laboratório Biocroma. A dona Ana é ou não a avó dessa criancinha? Tendo como verdade as informações de identificação dos envolvidos, o vínculo biológico dos parentes do suposto pai ausente, conclui-se que existe uma probabilidade superior a 99,999 do suposto pai ausente Rafael Santana da Silva ser considerado o pai biológico da fila investigante Ana Clária da Silva Souza. A senhora é a avó da Ana Cláudia. Ai, graças a Deus. Ai, graças a Deus. A senhora é a avó. O Rafael, seu filho, é o pai dessa criança. Nossa, graças a Deus. Obrigada. Olha, esse aqui é o documento. Com esse documento ela pode procurar agora a justiça, né? Sim. Ela vai abrir um processo, né? E é coisa rápida e ela já vai conseguir colocar. Eu já tinha ido lá no Ministério Público. A senhora já abriu o processo? Então agora é só anexar o exame. Eu só levei. Só levei esse exame, aí dá sequência no processo lá. E essa criança vai ter o nome do seu filho na certidão. Agora... Ai, Deus. Eu tô feliz demais. Tá muito feliz? Uhum. Então aqui está a prova, que essa menina falou a verdade a vida inteira pra vocês. O seu filho realmente é o pai. E agora é abraçar muito essa criança e ajudar... Mais ainda, né? ...essa criança, fazer por essa criança o que o seu filho faria por ela. Você vai ver, você vai ver, você vai achar, né? Tá bom? Ó, um beijo pra senhora. Obrigado, viu? Obrigada. Luzia, obrigado. Obrigada. Esse é um documento que a Luzia vai te explicar mais detalhes, como é que a senhora faz pra ter o nome do seu filho na certidão do nascimento da criança, tá bom? Tá bom. Obrigada, Nana. Um beijo pra senhora. Ó, lembrando que você, que também tem uma dúvida, você que tem uma história aí que depende de exame de DNA para esclarecer, conte a sua história pra gente, entre em contato com a gente, você de repente tem uma dúvida, ou então seu ex-marido, seu ex-namorado, sua ex-mulher, diz que você não é o pai, não é a mãe, você quer tirar uma dúvida? Ligue pra gente, vamos fazer o exame de DNA e esclarecer tudo de uma vez por todas. Ligue aqui, fale com a Wanda no 3254-9294, 3254-9294. Ou então se você não conseguir anotar esse telefone, vai lá no meu direct no Instagram e fala comigo lá, deixa a sua história, um telefone de contato, que nós vamos entrar em contato com você, tá bom? E você vai participar do quadro DNA Hora da Verdade. E aí E aí E aí E aí E aí